Vamos bater um papo sobre estar consciente, estar doce, sobre o processo de despertar também, como utilizar melhor isso? Vamos lá. Existe uma função muito interessante que você precisa implementar. Você precisa implementar. Básica, principalmente se você está nesse processo de autoconhecimento, o processo de despertar. Essa função se chama gerenciamento. Certo? Uma função mental, uma função racional, uma função de consciência. Gerenciar-se. Gerenciar-se. Legal. Como que funciona isso? Por que é importante? Nós temos, no dia a dia da gente, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas convivências todas, no desenrolar da nossa vida, duas funções muito básicas, que a gente aprende vendo, experimentando, sofrendo, sendo feliz. Nós damos vazão ao que nós sentimos, ao que nós pensamos, ao que nós queremos, aos nossos anseios, às nossas necessidades, aos nossos desejos e vontades. Ou nós reprimimos as nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos. Essas duas funções são executadas em vários graus pelas pessoas, criação, cultura e assim por diante. Então, as duas funções, que seria uma de segurar e uma de soltar, elas têm coisas boas e coisas ruins. Têm coisas boas e coisas ruins. Mas, no geral, elas contribuem, a própria vida em sociedade, contribuem para que haja um excesso de controle sobre isso e um excesso de repressão. E, convenhamos, nós temos muito mais coisas que nós queremos dentro de nós do que aquilo que a realidade nos oferece. A balança fica meio descompensada. E a nossa mente, sem controle algum, sem parâmetro algum, quer tudo o que vê de bom, quer tudo o que pode conseguir de dinheiro e, quanto mais, melhor. Dar vazão às nossas necessidades, às nossas vontades, aos nossos desejos pode trazer coisas boas, pode trazer satisfação, prazer, alegria, mas pode trazer frustração, pode trazer alguns incômodos, pode trazer alguns prejuízos, com toda certeza, físicos, emocionais, mentais e assim por diante. A gente não pode botar pra fora tudo o que a gente quer, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente. A sociedade, a cultura, o momento que a gente vive, vai modelando um pouquinho o que é coerente, o que é ético, o que é moral e assim por diante. Reprimir essas coisas faz muito mal. Porque reprimir, negar, esconder dentro de você, não tira, não some, não consome com aquele desejo, com aquela vontade, com aquela necessidade. Pelo contrário, aquilo fica lá dentro, pressionando você, pressionando, incomodando. E de tanto você reprimir alguma vontade, algum desejo, daqui a pouco você até esquece que está fazendo isso, fica meio que automático, meio que inconsciente. E você fica com uma sensação dentro de você estranha, uma sensação que tem alguma coisa errada. Mas eu não sei o que é. Tem alguma coisa que não está bem na minha vida. Alguma coisa que não está funcionando, não sei. Mas você não lembra mais. E você não lembra. Porque aquele seu desejo, aquela sua vontade reprimida, continua pressionando você lá dentro, continua querendo sair, querendo ser consumada. E de tanto você esconder, você perdeu de vista ela. Você não sabe o que é. Você não sabe a causa original da sua ansiedade. Porque às vezes é uma coisa muito pequena. Nem sempre é uma coisa muito grande. Às vezes você quer comer alguma coisa e não pode. Não tem dinheiro, não tem acesso. Não está disponível. E aquela... Não dá vazão àquela necessidade de não satisfazer. Gera uma satisfação que vai ficando. E daqui a pouco você confunde a satisfação de comer um determinado doce, alguma coisa, com a satisfação emocional, mental, físico. E aí vira uma coisa complicadíssima. Terapias existem para isso, né? Diversas escolas psicológicas, psicanais, para tentar identificar essas coisas e resolvê-las, né? Antes que elas se tornem tão grandes e tão graves que causem doenças. Causem problemas de adaptação, dificuldades de relacionamento, de convivência, e assim por diante. Então, dar vazão e reprimir são duas faces praticamente da mesma coisa e são problemáticas. Fazer isso sem consciência é pior ainda. É receita para que a coisa não funcione, para que não dê certo. Problemas, dificuldades, gasto de energia. Então nós temos o gerenciamento. Funciona extremamente nobre. Uma diversão muito mais sutil. Muito mais interessante. O que é o gerenciamento? O gerenciamento é uma tomada de controle de você e é um processo de autoconhecimento. Você vai ter uma necessidade dentro de você, um desejo, uma vontade, e você vai ter que conhecer um pouquinho mais disso. E antes de você podar, né? Antes de você reprimir, e antes de você exteriorizar, dar vazão, você vai ponderar sobre aquilo. Seja uma ponderação rápida de dois, três segundos, até alguma coisa de uma hora, duas horas, um dia. Mas você vai estar consciente daquilo e você vai saber. Se você reprimir, o que acontece? na verdade não se torna mais repressão, vai ser um controle, um segurar, um conter, que é diferente de repressão, ou você vai dar vazão. E aí você vai ponderar que, se você segurar aquela necessidade, aquela vontade, o que acontece? O que representa? Qual o impacto daquilo em você? Você está consciente disso. E se você der vazão, exteriorizar aquilo, o que acontece no seu entorno? O que acontece com as pessoas, com as coisas? Que resultado tem o dar vazão àquilo? O dar vazão continua. E aí, de posse desse conhecimento, você decide segurar, controlar, porque não é viável, não vale a pena, o custo é muito alto, ou dar vazão, porque realmente vale a pena, ou mesmo com custo alto, você prefere fazer assim, porque é o melhor que você consegue. Você dá vazão. Então, o gerenciamento é isso. Você não dá vazão total, você deixa fluir um pouco, e você segura. Você segura, não a ponto de reprimir e de esconder aquilo, mas você segura porque, de repente, não é o momento, aí você espera o momento correto, e você dá vazão. Então, é um processo de gerenciar esse fluxo e refluxo de vontade, desejos, instintos, necessidades, todas que nós temos diariamente, ao longo de toda a vida. É um processo consciente. no começo é chato. No começo é chato. E algumas pessoas não querem fazer e não gostam. Luiz, eu não vou ficar me monitorando o tempo todo, eu não vou ficar me policiando para qualquer coisa, isso não dá, não dá. Essa é uma resistência mental. Porque esse gerenciamento implica em autoconhecimento, em você ver o que você tem dentro de você, bom e ruim. Implica você ter uma empatia pelos outros, porque você vai saber o que vai impactar nos outros, no seu entorno. significa que você está consciente do que está acontecendo. E esse processo é um processo que a mente não gosta. A mente não quer perder o controle. A mente vai colocar resistências a isso. E os mais comuns são esses. Eu não vou ficar me policiando o tempo todo, assim, não. Então a pessoa prefere seguir para um caminho onde vai ficar doente, que é o que vai acontecer, com a repressão de tudo, ou extravasar demais, do que se conhecer, do que iniciar um processo de despertagem. é o natural. Realmente, no começo, é chato. Porque você começa a ponderar tudo o que você faz. E se a sua mente não ajudar, se a sua mente resistir, isso fica mais chato ainda. Só que, na medida que você persiste, se determina a fazer isso, a sua mente que é muito rápida, a sua mente que é muito esperta, muito inteligente, ela vai entender. Depois daquela resistência inicial, ela vai entender que é isso que ele quer. E aí ela vai começar a executar esse processo de forma automática, sem grande envolvimento, sem grande gasto de energia, sem resistências. Então, chega um determinado ponto, que para uns pode ser mais lento ou mais rápido, onde esse processo começa a funcionar realmente, de uma maneira eficiente. Funciona. você está no controle de tudo. E, naturalmente, a sua mente faz esse gerenciamento. Algumas pessoas já fazem isso, naturalmente, já aprenderam, né? Mas, o que eu estou trazendo aqui é algo que você vai implementar constantemente. Você vai se observar para ver até que ponto você já faz isso ou não. e, se for interessante, você coloca em prática. E se gerenciar, vontade, necessidades, desejos, intenções, benefícios do que você imaginar, você gerencia tudo. É uma tarefa bem mais nobre. e, por gerenciar, né? Por dar um pouquinho de vazão para a coisa, por segurar uma vazão de outra, você acaba não reprimindo. E você não acaba, acaba também não extrapolando demais, não indo longe demais em coisas que não precisam. É uma tomada de consciência. É uma modificação de consciência. É uma ampliação de lucidez no processo de gerencial. Alguns aprendem naturalmente. Outros precisam começar o processo. E mesmo quem aprende naturalmente, se fizer isso lucidamente, a coisa rende mais. Fica mais interessante. Legal, pessoal? Então, vamos ponderar sobre essa questão do gerenciamento de nós mesmos.